Se eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão, até você vindo nada e me da sua... E aí galerinha, aqui é o Roboclips trazendo mais um yeti pra você E hoje galera, eu tô nesse filtro aqui, se você gostou, já deixa aquele likezão Coloca aí nos comentários o que você tá achando, mas já que a gente vamos falar de Kaju, vamos falar de Rei Aí tem que tá de como um rei né, aqui Então galera, é o seguinte, hoje quem tá dublando o Godzilla é um dos nossos inscritos Eu acho que ele vai aparecer aqui em cima, se você ver aí Então quem tá dublando hoje é um inscrito, não é eu que tô dublando hoje o Godzilla Quem vai tá dublando hoje é um dos inscritos aí galera, o nome dele vai aparecer aqui em cima Então ficou muito legal, deu um trabalhozinho, deu, deu um trabalhozinho Mas a gente conseguiu fazer aí, então vamos lá, vamos pro yeti? Então, vamos pro yeti E aí galerinha, estamos aqui pra mais um yeti, um yeti aqui que vai ser mais uma vez O Godzilla vai tá reagindo aí, o rap do Rodan, eu e a Kelly Então galerinha, sem enrolação, coloca o yeti na tela aí, produção Passando pelo céu, levanta a vizinhança, perdendo as esperanças quando se vê a chama Quê? Você acha que o Rodan é mais forte que eu? Achei que não, eu sou mais poderoso ainda Eu fui em direção para dentro desse fogão Mas o tempo passou e o mundo é de onde então Alfa ou não, isso não passa de amanhã Quando essa noite acaba o reinado, o novo iniciado, o rei congelado Não Rodan, você acha que o boto vai acabar com a minha ilha? Ha 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 ha, nem pensar Respeque Rodan, sabe que eu tô rei dos montros Você não é rei dos montros E o céu tem um dia Sou um terror, reino de horror, levanta a vizinhança, amanhã Demão, não me rodar Eu vou virar, se ajudar Todo esse fogo vira segundo, eu queimarei o mundo todo Demão, demônio de fogo Sem mais vulcão, nem convenção Sua cidade, eu levo pro chão Pura maldade, aquele que invadi Levanta toda a sua cidade Mano, os dojeitos, cês querem viver Única forma é se esconder Pois quando por cima ameaças as façarem Tudo embaixo, eu mando pro ar O que é que eu adorar é um falso ruim mesmo Ainda bem que o boto não conhece Porque você com o Ghidorah não tem Eita Godzilla, quer dizer que esse cara tá dizendo que é o rei do horror, o rei do terror aí Godzilla Você não vai fazer nada contra ele É Godzilla, tu não vai fazer nada e tá se achando um bichãozão Ah, eu não vou fazer nada É Godzilla, tu não vai fazer nada Não, não, porque quando isso é minha joelha, ela tem que dar, não vai fazer nada Toca-se, então surge Me diga agora o que pode fazer Pequena monta, você irá morrer A gente luta, decide a vitória, o fim dessa história É o quadro do gordo Então, hoje, Zila é o rei do gordo Eu me curto por agora Vê o Sans, ele está se cuidando do meu domínio Ainda bem que ele entendeu que o seu sorriso é o que ele tem É isso aí mesmo Então, deixa aquele like, inscreve no canal e ativa o sininho E até o próximo vídeo É isso aí, galera Se você gostou da dublagem aí, já deixa nos comentários aí Comenta aí, não esquece de deixar aquele likezão, valeu? Então, até o próximo Riet, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho